Olá, galerinha do canal Aprender a Pensar. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula 18 vogais. Eu sou a professora Mayara Teixeira e você está no canal Aprender a Pensar. Então, vamos lá, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Vocês estão animados? Gente, hoje vai ser o último vídeo da letra O, da vogal O, porque amanhã eu estarei em outra cidade, não estarei tendo condições de fazer a nossa aula. Então, eu já queria deixar aqui explicado para vocês, que eu sei que tem gente aqui me acompanhando todos os dias, que já me falou. Então, eu gosto de explicar para vocês, para vocês não ficarem esperando a aula de amanhã, tá bom? Então, hoje finalizamos a letra O e segunda-feira iniciaremos a letra U, a vogal U. Gente, para finalizar a letra O, a aula de hoje vai ser uma aula mais curtinha. Por quê? Porque é só para finalizar mesmo. Como que nós vamos finalizar essa aula? Com a ficha de leitura da letra O. Então, olha só. Eu separei aqui uma ficha de leitura que eu peguei no Pinterest, tá? Então, você vai fazer primeiro a rotina diária com a criança, que é ler vogais, ler alfabeto, fazer a contagem dos números. Você vai pedir para a criança escrever o nome dela, você vai perguntar a data, o dia da semana. Você vai perguntar o mês, você vai explorar tudo isso todos os dias. Gente, essa rotina, às vezes você pensa assim, ah, para que ficar repetindo todo dia? É muito importante. Quando nós estamos com as crianças na escola, nós repetimos isso todo dia. E é com esse hábito de rotina que elas vão aprendendo, tá? Que vão internalizando, que vão se desenvolvendo e que vão gravando, fixando mais, tá bom? Então, vamos lá. Ficha de leitura da letra O. Vamos fazer a leitura juntos. O que será que é isso? A letra O, porque ela está na oca, ela está no óculos, no ouro, no osso, na ostra, nas ondas, tudo começa com a letra O, tá? Duas vezes no almoço, porque a palavra almoço tem a letra O duas vezes, certo? E essa é a imagem de um ovo, que começa com a letra O. Aí você vai fazer a leitura do T sozinha, ou sozinho, né? Primeiro, para depois fazer a leitura para a criança, tá? Então, depois, palavras. Ovo, onça, óculos, ouro, ovelha, ostra, olho, ônibus, ouvido, ondas, outono, orelha, oração, ótimo, oca, oito. Outubro, onze, ontem, ordem, ofensa, opinião, orvalho, olá. Gente, terminou de fazer a ficha de leitura? Pede a criança para pintar a letra O inicial, para ela perceber que todas as palavrinhas começam com a letra O. Terminou de ler também? Peça a ela para identificar algumas palavras, para ver se ela lembra, tá? De algumas palavrinhas. Próxima parte da nossa atividade de hoje, um cartaz ilustrativo para finalizar, para fechar com chave de ouro, os traçados da letra O, para a criança não esquecer. Esse cartaz, gente, eu peguei esse aqui também no Pinterest. O importante nesse cartaz é a criança ter os quatro traçados da letra O, tá? Então, você vai lá, prepara uma cartolina e fala que você vai fazer um cartaz bem legal da letra O hoje. E você escreve a letra O lá com os quatro traçados. E você explora com a criança. Olha, hoje a gente vai fazer um cartaz bem legal. E aí, gente? Vocês podem explorar com as crianças? Vou pôr assim que fica melhor. Por exemplo, escrevendo palavras. Então, vamos ver aqui no caderno o que a gente já aprendeu da letra O. Escrevendo pergunta para a criança resgatar na memória. Como que foram as aulas anteriores? O que você aprendeu? Ah, vamos ver se você lembra de alguma palavra daquele poema. E aí, escreve as palavras e deixa ela fazer a letra O no cartaz com tinta, com o dedo, usando a criatividade. Deixa ela fazer a letra O com barbante lá colando no cartaz. Deixa recortar figuras que tem a letra O. Então, usa a criatividade. Faz um cartaz bem chamativo, ilustrativo. Ensina a criança a fazer cartaz. Faz a margem. Deixa ela escrever o nome dela, tá? Uma atividade bem diferente. Depois, a gente tem que fazer outra coisa. Que é o quê? Finalizar aquelas atividades lá que a gente não terminou. Lá do material Aprender a Pensar. Que é o meu material do módulo 1, Vogais. Lembra que ontem ficou faltando duas páginas, gente? Então, nós temos que finalizar essas duas páginas também, tá? Então, para finalizar essas páginas, vou colocar aqui para vocês para mostrar. E... Tcharam! Voltei. É... Deixa eu organizar aqui. Isto. Vamos lá para o vogal 8. Onde a gente parou. Para a gente finalizar. A gente já fez essa. Falta só essa e essa. Ok. Pinte somente o que começar com a letra O. O que que começa com a letra O? Óculos. Ovelha. E só, né? Porque a abelha é com A. E o urso é com U. E arco-íris é com A. E aqui tem a ostra. A criança vem e passa por cima do pontilhado. E passa por cima da palavra ostra. Escolha uma das figuras acima e escreva o nome dela aqui. Então, qualquer uma dessas figuras a criança vai escolher. E você vai intermediando. E a criança escreve aqui o nome, tá? Próxima e última. Pinte as figuras e as palavras que começam com a letra O. Deixa a criança sozinha tentar perceber qual que começa com a letra O, gente. Ó. Onça, orelha, osso, olho e também ônibus. Então, ela vai pintar as palavras e as figuras que começam com O. Depois que ela pintou, peça ela pra ler novamente essas palavras. E aí faz a brincadeirinha. Fecha os olhos da criança. Olha, agora sua mãozinha vai parar em cima de uma palavra. E onde essa palavra parar, você vai ler. E aí a criança vai ler. Só de fazer uma brincadeira dessa já chama a atenção da criança. Ela gosta, fica divertido, tá? Depois, vamos finalizar a nossa aula. Voltando aqui pra nossa outra tela. Gente, eu sempre deixo aqui no link da descrição do vídeo pra vocês. O site do material, preço acessível, tá? Se você está aqui pela primeira vez, entre no site, conheça o material de alfabetização. Já tenho sete apostilas lançadas aí para as vendas. Muitas pessoas adquirindo e gostando do material. Porque é um material planejado, consequência, tá? Um planejamento, sequência das atividades que você pode comprar e chegar no seu e-mail. Então, isso é muito prático. E olha só, você tem as aulas gratuitas aqui, hein? Por isso que é bom, melhor ainda. Direcionamento pra usar o material. E além, porque eu estou explorando muito mais ideias com vocês. Né? Todos os dias. Fazendo isso de coração pra vocês. Produzindo conteúdo de qualidade. Tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando, né, gente? Se vocês não estiverem, vocês comentem aí. Mas se vocês estiverem gostando, vocês também comentem. Vamos trocando aqui a tela. Muita gente me pergunta qual é o aplicativo que eu uso. Eu uso o OBS Studio. Demorei pra aprender, mas ele é ótimo. Maravilhoso. Então, voltamos. Finalizando a nossa aula, então. Fez o cartaz, bem legal. Brincadeira. Vamos brincar. E aí, propôs pras crianças brincar de escravo de Jó. Escravo de Jó. Jogavam caixa andar. Tirar. É aquela música. Põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros. Fazem zigue, zigue, zá. E aí, no YouTube tem a música. Você vai mostrar a música primeiro. A criança vai dançar. Depois que a criança dançou, você vai ensinar a brincadeira. Você vai sentar com a criança, com outras crianças, se possível. Você ensina as regras, como que faz. Na hora da música, o que que acontece. Quando fala, tira. Quando fala, põe. A criança tem que aprender essas regrinhas. E muitas brincadeiras existem essas regrinhas. E isso é muito legal. Trabalhar esse tipo de conceito. Tá? Bom, gente. Depois que você foi lá. Mostrou a música. A criança dançou. Brincou. Se divertiu. Agora é a hora do registro. Se tivesse na sala, ia ser um registro coletivo. De um cartaz coletivo. Mas, como você está com a sua criança em casa. Ou o seu aluno. O que que você vai fazer. Mas, se você é professora, você pode fazer esse registro coletivo sim. Tá? Vamos ver. Vamos criar juntos as regras para essa brincadeira. Escreva o nome da brincadeira. Deixe a criança escrever sozinha. E aí, você vai ajudando a criar as regras. Nesse cartaz da brincadeira. Sentar todos em círculo. Em uma roda. Por exemplo, uma regra. Outra regra. Escutar a música com atenção. Para os comandos. Quando falar, tirar. Levantar a mãozinha e tirar o objeto. Quando falar, põe. Colocar de novo. E escrever as regras da brincadeira. Tá? Por último. Se a criança quiser imprimir um desenho. Como esse aqui que eu coloquei aqui. Para mostrar como que se brinca lá no cartaz. Deixar lá. Mostrar para outras crianças. Ou se você é professor, você pode explorar no seu aula online. Né? É importante mostrar a imagem. Tá bom? Ilustração. Se a criança quiser desenhar. Depois que você foi. E fez esse registro. Aí você vai falar. Olha. Essa brincadeira. Escravos. De Jó. A palavra Jó. Ela termina com qual vogal? Com a vogal O. E se fosse escravo de Já. Qual vogal terminaria? Ah. Então você vai e pede a criança. No título da música. Né? Da brincadeirinha. Para pintar as letras. As vogais O. Né? Na palavra escravos. E na palavra Jó. Tá bom? Gente. Então é isso. Terminamos a letra O. Com o material. E com as ideias aqui. Com a fichinha de leitura. Com cartaz ilustrativo dos traçados. Para finalizar. Com a criatividade. E a musiquinha escravo de Jó. Com regras de brincadeira. Com cartaz. Para registrar essas regras. É lógico que a criança não vai conseguir registrar as regras. Gente. Você vai registrar. Depois você pede para a criança só escrever. O nome da brincadeira sozinha. E pintar as vogais lá do nome. Só isso. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E agora, gente. Até segunda-feira. Para a próxima aulinha da letra U. Fiquem ligados. Não percam. Não deixem de seguir cada aulinha. Tá bom? Sempre eu estou tentando trazer ideias diferentes. Para as nossas aulas serem cada vez mais criativas. Para você não ficar fazendo a mesma coisa. Tá bom? Te ajudar nesse processo de alfabetização. Um beijo para vocês. Com muito carinho. Excelente final de semana. E até segunda-feira no nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.